Senhor, esse fogo que venha abrazar o nosso coração, Senhor, esse fogo que venha que emanando, Senhor, que venha te instituindo cada vez mais em nós o desejo de ser, o desejo de estar aos teus pés, pois sabemos que somente emanados do teu Espírito Santo, somente revestidos do teu Espírito Santo, Senhor, seremos capazes de receber todas as nossas provações, todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades, Senhor, por isso pedimos, pedimos que derrame sobre nós esse teu fogo, esse fogo que abraza, esse fogo que queima, essa chama viva do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre essa igreja, sobre cada um que se encontra, sobre nossos irmãos que ficarem em casa, derrama, Senhor, Jesus, sobre a nossa casa, sobre os nossos lares, te pedimos, derrama esse fogo, esse fogo abrazador, esse fogo quente, esse fogo que venha a restituir, Senhor. Sinto nesta última vez no meu coração, sinto somente essa minha razão, de viver e amar. Em tuas mãos minha vida está Teu coração onde eu quero morar E unir minha luz Com um fogo abrazador Em fama faz subir com as centelhas de amor Em chama do teu coração aberto, meu Senhor Seja um plano mais o meu coração Se tu somente és não tinha razão De viver e amar Em tuas mãos minha vida está Teu coração onde eu quero morar E unir minha luz Com um fogo abrazador Em fama faz subir com as centelhas de amor Em chama do teu coração aberto, meu Senhor Amém Amém Amém